Olá, internauta! Tudo bem com você? Espero que sim, hein? E é muito bom saber que você está aqui de volta em nosso canal para assistir mais um vídeo bem bacana que eu separei para você. Hoje vamos falar sobre 5 jogadores brasileiros que perderam tudo! Mas antes de a gente ir para o nosso conteúdo de hoje, se você visita esse canal pela primeira vez na Costa TV, no YouTube, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui, dar o seu like, que é muito importante para o canal, nos ajuda muito. Deixar o seu comentário por meio do feedback, ativar o sininho e, claro, se possível, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, tá bom? Então, vamos para mais um conteúdo em nosso canal! Você, no topo de tudo, vem comigo! Hoje vamos falar sobre 5 jogadores brasileiros que fizeram história, não só nos clubes que passaram, mas também com a camisa da seleção brasileira. Mas do mesmo jeito que veio o sucesso, a fama e, claro, o dinheiro, veio também a falta de maturidade, o controle emocional para poder administrar toda essa situação. A verdade é que muitos desses atletas acabam perdendo tudo, muitas vezes, num piscar de olhos. festas extravagantes, estilo de vida desordenado acabaram levando muitos desses atletas à falência. Nesse vídeo, eu separei 5 nomes de ex-jogadores e jogadores brasileiros que deixaram o seu dinheiro ir por água abaixo. Se você lembrar de mais algum nome aí, deixa aí nos seus comentários, que a gente pode fazer a parte 2 desse vídeo. Beleza? Então, vamos para o primeiro nome da lista! Se eu falar Manoel Francisco dos Santos, certamente você não vai nem se ligar quem é esse atleta ou quem foi esse atleta. Mas, se eu disser que ele imortalizou a camisa 7 do clube que passou e da seleção brasileira, você já começa a ter uma pista de quem é Manoel Francisco dos Santos. Sim, ele mesmo, o anjo da perna torta, ou das pernas tortas, Mané Garrincha. Mané Garrincha é um dos jogadores brasileiros mais famosos no mundo inteiro. Ele participou da histórica seleção verde e amarela que ganhou as copas de 58 e 62. Garrincha foi um dos principais responsáveis por levar aquela seleção ao auge, além de ainda ser um ídolo imortalizado com a camisa do Botafogo. No entanto, o homem que imortalizou a camisa 7 do futebol não soube lidar com a fama e toda a fortuna que ganhou. Problemas com bebidas, depressão e jogos de azar acabaram levando Garrincha à falência que morreu pobre aos 49 anos de idade. Número 2, vamos falar sobre o Miller. Lembra do Miller? Foi atacante de São Paulo, campeão do mundo pelo São Paulo. Ele é mais um exemplo de atleta que teve no auge e acabou perdendo todo o dinheiro. O próprio falou em entrevista à Rede Record, numa reportagem a qual ele foi pauta, que dinheiro gasto com festas, com mulheres, carros e outras besteiras acabaram levando à falência. Miller falou ainda que vivia de favor na casa de um amigo. Ultimamente, ele andou atuando como comentarista para tentar se equilibrar nas finanças. Terceiro da lista, goleiro Félix, tricampeão mundial com a seleção brasileira de 1970. Além disso, também defendeu as cores da portuguesa e foi ídolo no Fluminense Clube Tricolor do Rio de Janeiro. O ex-goleiro faleceu em 2012 por paradas cardiorrespiratórias. Mesmo tendo fama na seleção, sendo tricampeão mundial, Félix acabou morrendo pobre. Quarto nome da lista, não perde as contas. Adeno Miller da Guia. Ele é eleito como o jogador mais elegante de todos os tempos do futebol brasileiro. Além disso, ele ostenta, ou melhor, ostentou uma marca de 16 anos sendo o artilheiro absoluto do Palmeiras. Time pelo qual é ídolo até hoje. Depois que pendurou as chuteiras, da Guia entrou no mundo político. Foi eleito vereador por São Paulo. Tentou a eleição de deputado estadual, mas não conseguiu. Da Guia também é mais um dos ex-atletas ou atletas que não conseguiu manter o dinheiro que ganhou no futebol. E de acordo com o site 90 Minutos, hoje, da Guia vive do dinheiro que ganhou com o vereador. Número 5. Talvez esse nome seja o que tenha o caso mais triste da lista, na minha opinião. Me refiro ao ex-goleiro do Flamengo, o Bruno. Sim, Bruno foi condenado a 22 anos de cadeia pelo assassinato de Elisa Samúdio. Bruno era cotado para ser um dos goleiros da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. No entanto, ele foi mesmo parar atrás das grades. Bruno tinha uma carreira fantástica em ascensão, pessoal, profissional. E tudo foi por água abaixo, por uma besteira. Bruno gastou toda a grana que tinha para tentar provar a sua inocência com advogados. E aí, você lembrou de mais algum jogador que perdeu tudo? Se você lembrou, deixa aí no seu feedback, no seu comentário, que a gente pode fazer a partir desse vídeo. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, dar o seu like, ativar o sininho. E, claro, deixar o seu feedback por meio do seu comentário, que é muito importante. Inclusive, nesse caso aí, se você lembrar de mais algum atleta, jogador, seja lá qual for a área de atuação esportiva, deixe aí nos comentários, que a gente faz um vídeo, parte 2, sobre atletas que perderam tudo. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e espero você no próximo conteúdo. Tchau, tchau!